Desde 1972, no dia 5 de junho, é comemorado o Dia do Meio Ambiente, que geralmente é marcado por campanhas educativas nas ruas e nas escolas. E aqui em Lauro de Freitas, o Dia do Meio Ambiente foi celebrado com muita rima, no concurso de poesia Olhares sobre o Rio Sapato. Como o senhor se sente sendo um grande incentivador da arte para essas crianças? Eu acho muito importante essa questão da educação ambiental. Na minha infância, eu tive dois professores, Roque e Antônio, que me auxiliaram justamente dando um suporte para que eu desenvolvesse essas atividades quando eu era criança. E quando eu me tornei professor, eu acho que eu trouxe isso comigo justamente para levar para esses jovens que precisam ter essa consciência da preservação ambiental, principalmente nesse dia tão importante que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então é na criança que a gente tem que incutir a necessidade da proteção ambiental. E o patrimônio natural que nós temos em Lauro de Freitas, um dos mais importantes são os rios e as praias. E na medida que os dejetos da nossa população caem nas ruas, nos riachos, nos rios, acaba destruindo não só os rios, como também as praias. Sem dúvida alguma, é a partir da escola que nós vamos formando consciências para a defesa do meio ambiente, a necessidade de se preservar o meio ambiente. Isso é extremamente importante e eu só quero parabenizar aqui a escola e todo o grupo de professores que estão organizando essa atividade nessa data, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. No evento, a criançada ouviu a palestra da Associação de Amigos e Moradores de Ipitanga, falando sobre a importância da preservação dos rios e praias da cidade, além da entrega do certificado Beija-Flor Amigo da Natureza, o recital de poesias dos alunos da rede municipal e a premiação do concurso. Esse concurso foi desenvolvido com as escolas municipais aqui de Lauro de Freitas, próximas ao Rio Sapato, que o foco desse curso, o nome do projeto, é Olhares sobre o Rio Sapato, que começou no concurso de fotografia e agora nós estamos realizando um concurso de poesia e no segundo semestre os alunos de oito escolas do entorno do Rio Sapato vão conhecer e vão visualizar o que está acontecendo no dia a dia do nosso tão amado Rio Sapato. A conscientização se estende por todo o processo de formação dessas crianças, que se tornam multiplicadores da informação. E a criança, ela, incutida na importância disso, ela vai alertar os pais, né, de que em qualquer tipo de procedimento irregular, que ela julgue que vai danificar o rio ou que vai prejudicar o meio ambiente, ela vai chamar a atenção dos pais. E elas mostraram que aprenderam direitinho. Eu aprendi que devemos preservar, né, porque nem sempre a gente vai ter ele e muitas vezes a gente não sabe onde os nossos lixos vão ou simplesmente não cuida do que a gente tem de melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto